Alô mestre, passa a base da música Faca que não corta Olha lá cara, isso aqui é um modão de viola né? Não tem batera nessa música né? Não tem batera, mas se tivesse batera eu encararia um batidãozinho manco né? Que a gente chama, com uma caixa só Viola que não presta, faca que não corta, se eu perder Batidãozinho sertanejo, com uma caixa só Sacou?